Parece que ele ficou meio bravo, hein? É, ele foi até fumar, cara. Quando ele fica bravo, ele fuma e volta, assim. Ele fuma. Mas e aí, Vietteiro, o que você tem feito ultimamente aí de bom? De bom? É. De bom? Às vezes eu vejo uns cortes, umas coisas assim. A gente se conheceu, acho que no aniversário do Danilo, que era uns anos atrás, do Gentilho, de 40 anos dele. Foi bem rápido ali. Aquele aniversário foi um bom aniversário. Tinha temaki, né? Você estava comendo temaki, né? É, tinha temaki. Mas tinha bebidas também, mas eu tenho gastrite. A bebida cai no meu estômago, começa a arder. Você não bebe nada? Não, não, não. Nem fumo. Nenhum interpecente. Nenhum interpecente. Quem gosta é um monarque, né? LSD. O que é LSD mesmo? LSD é aquela folhinha que você põe? É um negocinho. Um papel? Um papelzinho que você coloca e é muita diversão por pouco dinheiro. Eu acho que já colocaram na minha bebida isso aí. Eu acho. Mas o que aconteceu para você achar? Ah, eu já passei mal, né? Mas você viu alguma coisa? Não, não, não. O LSD, você vê... O LSD, ele dá uma distorcida na realidade, assim. Essa mesa pode ficar muito pequena, a cabeça dos outros... Ah, não. Então nunca você se entorpecente, não. Isso não aconteceu comigo, não. Eu vi um tweet. Desculpa mudar de assunto, mas eu... Fica à vontade. Eu vi um... Eu não sei se era seu tweet, mas apareceu no Facebook, como se alguém... Aí dizia que você ia dar o fora do Brasil se o Bolsonaro fosse eleito. Não, não, não. Eu não falo de política. Nada? Não, não. Você nunca dá nenhuma declaração sobre o político? Não, já... Alguma... Mas o programa lá, o Pânico, é super político. Não, mas eu não estou mais lá. Foi muito tempo. Ah. Não, já saí. Foi muito tempo. Mas eu não... Eu não gosto. Eu não gosto de política, né? Eu, sinceramente, eu não acredito. Eu acredito que as pessoas fazem o bem para elas mesmas. Né? Então, a política... Eu acreditaria, né? Se o cara não ganhasse... Se o cara ganhasse 3 mil por mês, 3.500, morasse num quarto-sala, dois quartos, e não tivesse benefício nenhum. Aí eu ia achar que o cara entrou na política realmente para querer ajudar alguém. Acho que quando ele recebe 30 mil, mas auxílio do... Não sei o que é lá, auxílio de não sei o quê. É muita grana. Acabei de ver um anúncio aqui do Kid Bengala concorrendo. É. Você acha que o Kid Bengala quer mudar alguma coisa? Ele quer uns 30 pau. Eu acho que você tem que tomar cuidado para não ferir a honra dele também, cara. Saco, cara. Mas assim... Olha, não dá para levar a sério. Todo mundo quer o salário. Ninguém quer mudar nada. É que é uma desculpa boa falar que você vai mudar o... Mas você fez essa pergunta, eu me lembrei da viagem que eu acabei de fazer. Eu estive na Suíça agora... Olha só. Há um mês atrás, eu estava lá na Suíça. Que país maravilhoso. É, parece que é tudo certinho lá, né? Tudo certinho. Tudo muito certinho. Tem... Como é que chama? Tem bonde. O transporte público lá, você não precisa de táxi. Você usa... Você usa o... Ih... Alô? Pera só um minuto. Fica vontade, cara. Já cheguei aqui, eu estou bem, estou tranquilo. Estou fazendo o podcast. Não, eu esqueci de te avisar. Eu estou no ar. Tchau. Relaxa. Então, aí a Suíça, tudo funciona que é uma beleza. O transporte público é maravilhoso. Você pode beber água da torneira. A água da torneira de lá é uma delícia. Não é igual a água da Sabéspa aqui, que está cheia de coliformes secais. E eu achei a Suíça maravilhosa. Tudo lindo. Tudo lindo. Eu estou certeza que ela é inteira linda. Mas, tem um problema. Os impostos lá, a turma reclama dos impostos do Brasil. Os impostos europeus são extremamente violentos. A turma não sabe quem reclama de imposto aqui no Brasil. É lógico que é tudo uma caca. É tudo uma porcaria aqui. Mas, na Itália, eu sei que 50% o imposto. Tudo que você ganha, o governo mora de 50%. Na Suíça, eu acho que é 80%. Uma coisa assim. Não sei quanto é. Mas é um imposto... Inglaterra é pesado também. E eu acho. Mas, se você tem saúde... O George Hester, aquela música do Texman, ele fez por causa disso. Que estava putasse de pagar imposto. Mas, se você tem saúde boa, tem segurança boa, tem rua boa, tudo funcionando bom, você está pagando porque você não precisa pagar plano de saúde. Não precisa pagar escola, né? Além de eu pagar esse imposto violento, você não pode botar o seu filho num colégio público, né? Sem pagar um colégio particular, para ele ter uma educação decente. Senão ele vai virar funkeirinho, se ele ficar num colégio público. Mas, com esse ódio... Não, não é ódio. Que ódio? É a Anitta. Não é ódio. Ele só vai ser um funkeirinho. Isso é um problema? É um pouco diminutivo. Parece meio pejorativo, né? Parece um pouco pejorativo. Não sei. Mas, é... Tem funkeiro, mas você já sabia que lá na Suíça, por exemplo, tudo é bom, né? As prisões são vazias praticamente, né? Isso eu li. É uns 100% isso que eu estou falando. Não tem nem crime direito. Tanto que as prisões são meio vazias. Mas, lá, pelo que eu li, a taxa de suicídio é grande, sabia? Falaram que é pela falta de funk, cara. Não, não. Quando é tudo maravilhoso, tem esse problema também. Quando a tua vida é muito boa, ela não tem graça nenhuma. Você sabe que você vai comer chocolate Lindet e Sprungli de sobremesa. O teu salário mínimo é 4 ou 5 mil dólares, se não for 6. É um negócio violento o salário mínimo da Suíça, tá? Eu acho que é 6 mil dólares. Porra, 6 mil dólares é 30 pau, meu. Imagina... Só um político para ganhar isso. Só um político para ganhar isso. Então, é... Aí... E os brinquedos? E a loja de brinquedos da Suíça? Vai na loja de brinquedos da Suíça. Você vai falar... Nossa! Carrinho de controle remoto com motor à explosão. Lego. Aqui, eu acho que poderia fechar todas as lojas físicas. Não, de tudo. Porque nunca tem nada nelas, entendeu? Tudo que você procura, eles nunca têm. Nunca têm. É melhor eu comprar online mesmo, no Mercado Livre ou sei lá, qualquer outro lugar. Porque eu vou comprar um telefone e não tem. Então, para que você tem essa loja, cara? Aí você vai comprar um videogame e não tem. Acabou o jogo. Até porque você não pediu mais. Sendo que você sabe que ia ter compra. Eu sei por quê. Funcionário ruim. A maioria da loja tem um funcionário comprador. E os funcionários não querem trabalhar. Ainda mais que esse negócio de home office, trabalhar saiu fora de moda. Então, acaba o produto na loja, o cara não compra. Aí não tem nada. Mas é verdade isso aí que você falou. Toda vez que eu vou comprar alguma coisa numa loja, eu não encontro. Só encontro. Adorei isso aí que você falou. Fechem todas as lojas físicas do Brasil. Deixa uma representante de cada. Mas não precisa ter... Uma de cada tá bom, pessoal. Não precisa ter 30 ortobons na mesma rua. Quem que tá comprando tanto colchão assim, cara? Quem? Ninguém. Eu já te falo. Ninguém. Pra quê? Pra quê que tem 30 na mesma rua? Deixa uma. Porque eu vou sentar no colchão, vou falar esse. E depois eu vou pedir online. Eu não vou comprar na loja, tá? Ninguém vai ganhar comissão. Não vai ter isso, cara. Uau! Nossa! Eu tava assistindo um corte aqui. Você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes. Porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí. Eu?